Salve, salve rapaziada, rapaziada aqui é o Gamer, tudo bem, boa tarde, aqui o bicho novo que a minha irmã adquiriu, é um sapinho de pelúcia, eu sou um sapo de pelúcia, é isso mesmo rapaziada, ela comprou um sapinho de pelúcia, tá aqui na minha mão, esse é o sapinho que ela comprou, ele tem uma toquinha, vocês podem ver, uma thread patch, pra vocês vejam. Aí está o sapinho que ela comprou, de pelúcia, bem fofinho, o meu trânero tá aí ó, sapinho de pelúcia, vamos lá nela, vamos chegar lá nela pra ver o que ela fala, bora, vamos lá ver o que ela fala, do sapinho, do sapinho, do sapinho de pelúcia. O que você está fazendo, jogando, o que você acha desse sapinho, o que você está fazendo, jogando, o que você acha desse sapinho? Ah, é, é, o, 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 o NB vai entrar, é a arma não, tá bem fofinho, sapinho de pelúcia, e aí meu amor, o que você está fazendo, comendo? Tá comendo? Tá? Tá comendo? Olha pra cá, bateu. Agora! Tá bom, And? Agora na roupa! Fofa! Você que está fazendo? Olha lá! Tá dando! A fazenda! A mulher que saiu! Vinha dando o Brancinha pra Simone lá! Eu vivo lá! Jennifer! O que você está fazendo no jogo, você zerou? Eu amo esse papai na boquinha Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal, deixe seu like, poste seu comentário Até mais, valeu, fui Eu vou fazer agora